Senhores vereadores, prezados ouvintes, internautas, meus senhores e minhas senhoras. Eu quero aqui fazer uma colocação com relação ao que foi dito pelo vereador Júnior Sena. Quando colocou que o funcionário da Compesa, gerente ou diretor da Compesa, lhe informou que no bairro Otacílio de Alcádio, talvez se fizesse necessário uma caixa d'água para que fosse feita a distribuição de água naquela comunidade. Ora, vereador Júnior Sena, eu acho muito difícil que ocorra a feitura dessa caixa d'água. Não porque não existam recursos suficientes, porque os recursos vêm a cada dez dias, como eu acabei de dizer. É porque não existe a boa vontade política para a execução de uma obra dessa ordem. Não existe porque nós não temos obra nesse governo. Nós não temos absolutamente obras que foram inauguradas ou que serão inauguradas. Agora, o que eu posso dizer aqui à vossa excelência e aos demais ouvintes, é que os recursos, eles chegam normalmente. Eles chegam a cada dez dias por mês, a cada dez dias chega o repasso do FPM, que é dividido em três parcelas por mês. E o prefeito, meu caro vereador que me antecedeu nesta tribuna, o prefeito não precisa fazer esforço nenhum para pagar o funcionário público, não. Ele só precisa querer pagar, porque o dinheiro vem. Se o dinheiro vem, e o dinheiro existe para pagar o funcionário público, não há razão de não ser pago. É só uma decisão política. Sole, eu tenho responsabilidade com o funcionário público do município, esse dinheiro aqui é para pagar, e, portanto, a prioridade é o pagamento do funcionário público. Quer seja contratado, quer seja efetivo. Agora, se por acaso ele colocou mais funcionário, mais prestadores de serviço do que o necessário, aí é falta de capacidade administrativa. Então, a culpa é única e exclusivamente dele. Mas, que para pagar o que está devendo, tendo dinheiro e sendo bom pagador, não precisa fazer esforço nenhum. Só precisa determinação. Determina uma tesouraria que seja pago os funcionários tais e tais. E se o diretor não pagar, ele vai do diretor para fora. E aí? Qual é o problema? Deixou de cumprir uma ordem e funcionário é assim mesmo. Quando deixou de cumprir a ordem de quem é legitimamente competente para delegar a ordem, ele está passivo a ser admitido. Então, meus senhores, o problema é exatamente esse. Aí, se vocês me perguntarem, Aqui, nesta tribuna, se fala muito em crise. Porque é crise, porque não sei o quê, tome crise. Realmente existe crise. Isso é inegável. Mas, em nenhum momento, eu vou repetir o que eu disse no meu aparte, em nenhum momento, qualquer mês desse ano recebeu inferior ao mesmo mês do ano próximo passado. Então, a crise é administrável. E tem outra, meus senhores, não existe na história de repasse de FPM atraso do pagamento do FPM. Se existe uma coisa que não atrasa, são as parcelas do FPM. A não ser que caia no dia sábado, domingo, dia santo ou feriado. Aí é no primeiro dia subsequente. Mas não atrasa. Então, se não atrasa, não há razão para deixar de pagar. Agora, se você, se qualquer um dos senhores, que estão me ouvindo, compra mais do que o que pode pagar, se vocês gastarem mais do que a receita de vocês, nenhuma pessoa vai ter condição de pagar. Então, isso é uma questão administrativa, competência administrativa. Você pega uma prefeitura, você pega uma instituição, enche de parente, é parente até do oitavo grau, e quer que dê para pagar todo mundo. É diferente. Tem parente que mora em outro estado, que ganha 17 mil reais, no município como trindade. Isso é inadmissível. Aí tem que faltar dinheiro mesmo para pagar. Tem que faltar, sim. Então, essas são as questões que a gente tem que observar. Outra coisa, aqui que é interessante, que é preciso que nós façamos, presidente. Nós precisamos, em caráter de urgência, que o prefeito do município dote a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, de uma verba para poder alimentar esse pessoal que mexe com cultura e que mexe com esporte. Porque tem dia que nós recebemos aqui 30, 40 pessoas para que nós possamos contribuir. Vereador não recebe dinheiro para isso, não, quem recebe é a prefeitura. Então, a prefeitura que dote a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, ou então a Educação de Ação Social, para atender as pessoas que, eventualmente, são indigentes ou que precisam de uma passagem ou que precisam de uma assistência social, e não a Câmara de Vereadores. Nós não temos subvenção para isso. Eu até pediria aqui, presidente, que essa é a casa do povo, essa é a casa do povo, mas aqui nesta casa não existe o cofre com dotação orçamentária para a gente poder estar resolvendo o problema da sociedade. Quando o vereador aqui contribui com A, contribui com B, é com seu recurso próprio. Aqui nós não temos nenhum recurso para poder fazer essas contribuições. Contribuímos, sim, contribuímos com recurso próprio, mas está chegando em uma situação que está sendo praticamente insuportável. insuportável. Por quê? A Prefeitura não faz a parte dela. E aí o povo corre aqui para a Câmara para que nós possamos fazer. E aí fica difícil. Se eu fosse dotado da mesma situação de Júnior, você ainda compraria logo um carro-pipa para botar água para o povo. Mas, infelizmente, da vereadora, você dá parte. Agradeço a parte, ao vereador, em relação a dois pontos que Nossa Excelência comentou. Realmente, em questão de pagamentos, a gente sempre tem esse pensamento. E a gente tem que colocar o quanto pode pagar. Mas também tem a questão que nós sabemos que tem localidades, pontos de trabalhos que necessitam de muitos funcionários. Onde está a questão que muitas vezes tem a necessidade, mas não tem o dinheiro. Onde vem essa questão de qual responsabilidade a Prefeitura tem quando se coloca tem essa dificuldade. Tendo em vista que isso também não só foi desse governo. Todos os outros governos antecedentes e os atuais de muitas outras cidades têm essa dificuldade em relação a pagamentos de funcionários contratados. Até porque o FPM ele vem não só para pagar funcionários, tem muitas outras despesas que é contada somente do FPM. E também a questão da quantidade de repasse que a Vossa Excelência falou, que não foi menor do que outros passados, tem vista também a questão dos aumentos das coisas. Salários que aumentam todo ano, tem também os produtos, tem inúmeras coisas que também tem um aumento. Então, o aumento que vem é relacionado a isso. Em relação à cultura, também concordo, tem que ter um apoio e sei que a Prefeitura vem dando esse apoio no que pode. Nós sabemos que em épocas passadas o apoio era maior em relação à cultura, esporte, mas no que é possível eu tenho consciência e conhecimento que está sendo feito. Até porque o secretário numa reunião da CUT que teve num sábado passado relatou sobre isso que a Secretaria da Educação ela não tem um recurso diretamente para o esporte para a cultura. O recurso que vem é do Fundeb e tem que ser repassado e ser gastado com a questão da educação e eles fazem o possível em relação a esses outros pontos. Eu agradeço a parte ao vereador e desculpa ter tomado mais um tempo. Vereadora, eu agradeço a sua parte e pelo respeito que eu tenho à vossa excelência só me cabe dizer agora que essas colocações que vossa excelência faz é porque eu acho que vossa excelência está um pouco contaminada com esse governo aí do município que tem feito descaso total para com a população. Nós não temos nada do que nos orgulharmos deste governo municipal. Por enquanto nada. até até agora nós voltamos o tempo da difusora dos postos. Há 50 anos atrás nós voltamos. Veja só. Entendeu? Mas muito obrigado presidente. Tchau, 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 Obrigado.